E agora eu recebo aqui o José Aparecido de Moraes, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Primeiramente, muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham pelo RCN. É sempre uma satisfação poder estar trazendo informações da administração de Lugueiro aos nossos munícipes e moradores de outras regiões aqui em Três Lagoas. Muito bem. Bom, Moraes, o último boletim econômico apontou um aumento no número de empresas na cidade. São 400 CNPJs a mais. Isso demonstra um cenário positivo e a cidade em plena expansão? Com certeza. Desde quando nós iniciamos esse projeto de estar enunciando e colocando à disposição de todos esse boletim, nós temos observado que a quantidade de CNPJs abertos aqui no nosso município, Israel, ela sempre está acima daqueles CNPJs que são encerrados. Isso demonstra confiança não só no município, mas no Estado e no país. Nós passamos aí por essas atribulações de eleições e todo ano que tem eleição, principalmente, o cargo majoritário de presidente da República, é natural do país ter aquela retração, principalmente dos investidores. O nosso município, Três Lagoas, vive totalmente às avessas, totalmente diferente do que acontece no cenário nacional. Nós observamos que, apesar de a maioria dos CNPJs abertos serem os MEI, microempreendedor individual, mas nós acreditamos e verificamos que a população tem confiança no que está acontecendo no nosso município e espera sempre algo melhor. Bom, por outro lado, o número de contratações, ele também diminuiu? Se formos observar o cenário, o único número de contratações que nós tivemos diminuição nesse último trimestre foi da construção civil. Foi ali mais uma queda em torno de 14% a 15%, que não influenciou diretamente no que vem acontecendo no município. Agora, Moral, a gente sempre, durante quando a gente vai fazer essas entrevistas, visitando lá na secretaria, falar de emprego, falar de economia, como que ainda Três Lagoas ainda requer essa mão de obra qualificada, né? Nós sempre procuramos tocar nesse assunto, Israel. Nós temos alguns, infelizmente, eu sou três-lagoense, nasci aqui em Três Lagoas, mas nós temos alguns moradores, não só três-lagoenses nato, mas até três-lagoenses de coração, que residem hoje aqui no nosso município, que eles não se preocupam com a qualificação, infelizmente. Apesar de nós termos aí, principalmente o Sistema ESC, que está sempre oferecendo as qualificações, outras empresas particulares que oferecem as qualificações, nós temos algumas pessoas que não se preocupam. É lógico, nós temos que levar em consideração também que, em alguns casos, a pessoa não tem condições de custear uma qualificação dessa. Mas, infelizmente, quando isso acontece, essas grandes empresas, principalmente os principais cargos que eles necessitam da experiência, dessa qualificação, vêm profissionais de fora. Infelizmente, ainda acontece, e a tendência vai acontecer muito ainda, não só em Três Lagoas, mas de uma forma geral, pelo país todo. É, quando a gente fala de uma cidade em expansão como Três Lagoas, se você pegar 2022 e retroceder 10 anos, como a cidade cresceu e ela está seguindo esse progresso, requer realmente uma mão de obra que venha de fora. Mas a gente vê também, por outro lado, outros setores também buscam levar, ensinar o Três Lagoense, a pessoa da cidade, a ter também essa condição. Basta querer. Sim, basta querer. O principal ponto é você ter disponibilidade e ter coragem para encarar novos desafios. Não é a pessoa alegar que, ah, eu já tenho uma certa idade e não dá mais para mim. O mercado de trabalho está aberto. Nós temos exemplos de pessoas com mais de 50 anos que hoje foram realocadas em alguns setores que ela jamais imaginaria, 20 anos atrás, que ela poderia estar trabalhando. Então, o principal ponto de partida, coragem. Eu vou encarar porque eu sei que eu tenho capacidade. O que não pode é a pessoa querer se inscrever num curso de qualificação e ser mais um ali sentado na cadeira. Porque ela vai estar só perdendo tempo, perdendo o investimento dela. E se ela realmente não se preocupar em qualificar, ela vai perder o espaço dela. Como é que o senhor avalia aí o cenário de 2022 que está aí já quase já se encerrando? Começamos 2022 com as melhorias nas informações, principalmente no que diz respeito a essa pandemia que nós passamos, que infelizmente, até nós temos que falar isso por irresponsabilidade de alguns cidadãos, e nós estamos aí, novamente, correndo o risco de ser obrigada a voltar a usar máscara novamente, porque vacina tem disponível e a população não procura. Apesar de todo esse panorama negativo, nós podemos observar, principalmente falando de Tres Lagos, que o nosso município não parou. Hoje, por parte da administração municipal e as parcerias que nós temos hoje, Tres Lagos, hoje, se você fizer um levantamento, Israel, no estado de Maturú Sul, salvo engano, é a primeira, não, certeza que é a primeira cidade, e salvo engano, uma das únicas cidades no estado que continua com obra desde a administração inicial do segundo mandato do prefeito Antônio Guerreiro, e temos aí obras para mais dois, três anos, e projetos prontos para os futuros que queiram, realmente, continuar investindo e progredindo cada vez mais Tres Lagos. O que a gente pode esperar ainda para essa reta final aqui para Tres Lagos? Principalmente, vou falar agora da parte da minha Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos junto à Câmara Municipal mais três projetos de doações diárias para novas três indústrias que querem se instalar aqui no município. Recentemente, dois projetos foram aprovados pela Câmara, esses dois agora estão tratando das licenças necessárias para iniciar essas obras. Além disso, no ano de 2022, nós tivemos aí quatro projetos aprovados pela Câmara para expansão de indústrias instaladas aqui no nosso município. Então, se formos levar tudo em consideração, nós ainda temos aí até o final do próximo mês, agora, no final de dezembro, a indústria, de repente, não oferecimento de novas vagas de emprego, mas a perspectiva de que vamos começar um 2023 já esperando e contando com várias outras vagas de emprego. Isso nós podemos ter essa certeza, principalmente quando essas indústrias estão terminando as suas instalações, essa expansão, e aquelas que vão iniciar suas obras para instalar aqui em Tralagoas. Essas indústrias são de qual área? Principalmente, nós temos, hoje nós temos uma indústria que é da área de fios e condutores elétricos, que ela tem em volta já de 400 funcionários. Com expansão, ela deve aumentar mais umas 200 vagas de emprego. Nós temos outras indústrias que vão se instalar, principalmente na área de ferros aqui em Tralagoas, esquadrias metálicas e tudo mais, que também querem se instalar, de fechaduras e cadeados também, que está estudando essa possibilidade. Uma outra também, que ela é uma liderança nacional, que nós temos reuniões essa semana para ver se fecha o pacote aqui em Tralagoas, que com certeza vai trabalhar na parte de adesivos e tudo mais, mas é uma gigante no ramo e quer se instalar aqui em Tralagoas. Ela que tem matriz em outro estado e não tem nenhum outro tipo de filial aqui no país. Muito bacana. Bom, e para 2023? Já falou desse cenário, dessas indústrias, dessas empresas? Tem muito mais ainda? No que diz respeito à indústria, sim. Nós temos muitas pessoas que procuram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico querendo fazer investimentos, Israel. Mas nós temos a preocupação em verificar se realmente a pessoa só quer especular o valor de mercado aqui em Tralagoas ou ela realmente tem a intenção. Recebemos um grupo de empresários bolivianos, em questão de 15 dias, que eles têm interesse, até porque eles já têm empresas aqui no Brasil que trabalham com papel, e eles têm interesse em montar um grande empreendimento aqui no nosso município. Isso observa a credibilidade que realmente o município está transmitindo, não só aqui no Mato do Sul, não só aqui no Brasil, mas nós temos aí para você ter essa ideia, empresas de outros países. E para quem acompanhou, e eu gostava muito de acompanhar isso, os debates, principalmente aos candidatos de governo, quem acompanhou pode observar que em certo debate, um candidato do Estado de São Paulo, que concorreu e não foi eleito, mas em um dos debates ele demonstrou essa preocupação do Estado de São Paulo em querer reorganizar a sua parte industrial, levando em consideração que o Estado estava e continua perdendo muitas indústrias para os Estados. E a única cidade que ele cita como um potencial, que está retirando a indústria de São Paulo, trazendo para cá por causa dos incentivos, ele cita Três Lagoas. Olha só. Isso demonstra que realmente, se a pessoa era candidata a governador de um Estado como São Paulo, o Estado mais rico do nosso país, tendo essa preocupação em querer arrumar a casa dele para não perder novos empreendimentos aqui para o nosso município, demonstra que nós estamos fazendo realmente o trabalho que tem que ser feito. Como o senhor mesmo disse, São Paulo é a locomotiva deste país, por mais que Brasília é a capital federativa, mas é São Paulo que toca o motorzão da economia. Agora, Três Lagoas tem colocado esses incentivos e a briga com outros municípios para realmente se instalarem aqui na nossa cidade? Eu falo para vocês, que há um bom tempo atrás até tinha essa briga, Três Lagoas entrava na briga. Hoje nós não entramos mais na briga. Hoje nós falamos o seguinte, você quer investir em Três Lagoas, nós vamos sentar com você, vou mostrar para você o que o município vai te oferecer. E nós temos um grande diferencial hoje de outros municípios, principalmente aqui na nossa região. É o quê? A situação geográfica de Três Lagoas e como nós já temos muitas indústrias instaladas aqui, nós não temos nenhum tipo de problema de fornecimento de energia ou outro bem que a empresa vai necessitar. O que muitas cidades enfrentam é principalmente eu vou criar um distrito industrial, como que eu vou adotar de energia este industrial? Nós temos aqui para o nosso distrito industrial principal aqui em Três Lagoas, que é o 2, uma rede de energia própria para ali, para as indústrias que estão se instalando. Não corre o risco de você querer fazer a doação da área, oferecer os incentivos e na hora da indústria for instalar, você verifica a capacidade de produção e o tamanho da indústria, fala que não pode, porque infelizmente eu não tenho como fornecer energia para você. E o nosso aqui, além da energia elétrica, nós temos aí também o gás natural que passa aqui e atende muitas indústrias em Três Lagoas. Então o Três Lagoas tem um potencial e um diferencial para estar oferecendo para essas novas indústrias. Com a retomada que acreditamos no próximo ano e das obras de conclusão da UFN3, que o processo está praticamente concluído pela Petrobras e esperamos que dessa vez realmente saia do papel e venha para a realidade, nós acreditamos que vai aumentar muito mais ainda a procura. Para você ter uma ideia, só naquela área da UFN3 nós temos 14 áreas para indústrias de menor porte que vão pegar a ureia principalmente para transformar no produto final, que é o fertilizante, e está distribuindo pelo país afora. Ou seja, Moraes, realmente então essa UFN3 realmente ela sai do papel. Porque todo mundo, a população, o Sumato Grossense, os Três Lagões, querem realmente que isso saia do papel e gere mais emprego. Pelo que tudo indica, a própria Petrobras sinalizando, nós, eu não vou falar assim, nós temos certeza, porque já falamos que tínhamos certeza outras vezes, infelizmente é algo que não depende do município, não depende do prefeito Guerreiro, não depende atualmente do governador Renato Zambuja, não vai depender única e exclusivamente do governador Eduardo Rídeo. Depende das tratativas junto à Petrobras, junto ao interessado em querer investir aqui no nosso município. se dependesse só do prefeito André de Guerreiro, pode ter certeza que não tinha nem parado, já estava lá funcionando há muito tempo, mas são comércios internacionais que não dependem única e exclusivamente da boa vontade do município. O município intervém? Sim, com certeza, principalmente no que diz respeito aos prazos da área onde está sendo instalada a indústria. É importante ressaltar isso para que você aí de casa entenda, muita gente se questiona, ah, mas é porque os governantes não é realmente essa negociação comercial internacional, né? Exatamente. Se fosse só nacional, já daria tudo, já tem essa demora. Aí no caso da internacional, ainda tem mais ainda de tudo isso aí. Moraes, novamente, a gente tem que voltar ao assunto, a gente falou das projeções, 2022 foi a retomada depois dessa pandemia. Para 2023, a expectativa do setor econômico é realmente de crescimento. Com certeza. Nós acreditamos que com essas expansões, essas novas fábricas, com a procura que o município tem, 2023 vai ser muito melhor do que foi em 2022, não vamos nem falar dos anos anteriores. E mais uma vez, eu venho pedir para a população trans-lagoense, não fique aguardando a oportunidade. Vá atrás. Se você ficar na tua casa, ah, mas eu entreguei 100 currículos na cidade, ninguém me chama. Hoje em dia, o simples fato de você procurar só entregar um currículo na recepção de uma empresa, a verdade é essa. A pessoa nem olha o teu currículo. Do jeito que você pega numa mão, na outra mão, ele descarta. Agora, se você realmente quer procurar emprego, se especialize numa área e se ofereça para aquilo ali. Só para você ter uma ideia, Zael, esse ano de 2022, nós tivemos que procurar dois, fui procurado por uma grande empresa aqui em Tralagoas, que ela solicitava dois profissionais para uma área de gerenciamento e coordenação de produção. Não encontramos aqui salários de 15 mil e 8 mil reais. Fiquei 60 dias procurando profissionais aqui na nossa região, não encontrei, tive que falar para o diretor, infelizmente nós não temos aqui. Ele acabou trazendo dois profissionais da Bahia que estão empregados já há um bom tempo. É, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, nos assistindo, o recado é exatamente isso. Você precisa se preparar, se qualificar. É cansativo? É exaustivo? É. Mas o mercado de trabalho exige e não é um setor industrial, não. Todo setor, seja ele comercial, de vendas, de atendimento, requer que você tenha a sua qualificação. E aproveite o que o secretário está dizendo aí, novas indústrias estão sendo instaladas aqui, então procure aí se aperfeiçoar, se qualificar, porque emprego tem. Emprego tem, oportunidade tem, basta a pessoa estar preparada para assumir aquela vaga. Bem simples, nós temos uma indústria aqui que trabalha com produção de cama, mesa e banho, que todo dia que você passar em frente a essa indústria, você vai verificar uma placa lá. Estamos contratando costureiros e costureiras. Não existe aqui em Tralagoas. Essa placa, eu passo lá para pedalar de manhã lá e está aquela placa lá. Impressionante. E quando a gente fala assim, é indústria, ah, o cara já pensa assim, é engenheiro, é técnico, não. Não é. Costureira. Exatamente. Costureira. Bom, está chegando a pergunta aqui para nós, através do nosso WhatsApp. Deixa eu aproveitar aqui então. Bom, vamos falar, é, exatamente, no quadro TVC agora, a gente tem o nosso balcão, o nosso TVC emprego, que diariamente de terça e quinta, a gente oferece os empregos, né, inclusive com salários, às vezes encontramos, mas semana, semana, continua ali o anúncio. E cadê o profissional para assumir essa vaga? Não tem. Acaba vindo de fora. Aí não adianta lamentar. Perdemos a vaga. É isso mesmo. Bom, sete horas e quarenta minutos, eu conversei aqui com o José Aparecido Moraes, secretário municipal de desenvolvimento econômico, falamos da ascensão da economia aqui do nosso município, inclusive deixamos o recado de novas indústrias, novas empresas que estão vindo se instalar aqui em nosso município, e o recado principal é para você aí do outro lado, se qualificar, porque o emprego tem, tem que procurar estudar, tem que procurar aí ter aí sua qualificação. Moraes, muito obrigado, uma ótima semana para você. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Rael, estamos lá à disposição, na parte da manhã, como chefe de gabinete do prefeito Guerreiro, e à tarde, como secretário de desenvolvimento econômico. Estamos à disposição, agradecemos mais uma vez a oportunidade, e a administração do Guerreiro está aí, realmente para mostrar que nós viemos para trabalhar, e também trazer novos resultados, e progresso humanizado cada vez mais para o Trelagoso. Excelente semana a todos.